Que golaço do Almada pra fazer Argentina 1-Ucrânia 0 e que jogador é o Thiago Almada que bate muito bem na bola e que jogador é esse 1-0 Argentina em cima da Ucrânia, que golaço do Thiago Almada, camisa 10 da Argentina nas Olimpíadas ele vem fazendo uma Olimpíada muito legal, ele que é jogador do Botafogo, o torcedor do Botafogo vibra com cada gol, cada assistência cada situação do Thiago Almada, que golaço, que golaço e 1-0 Argentina que muito provavelmente vai enfrentar a França na próxima etapa, nas quartas de finais, que golaço o Thiago Almada, 1-0 Argentina em cima da Ucrânia canal de fogo, de fogo corte de futebol é aqui no Olimpíadas